Oi, gente! Tudo bem? Olha só o que eu trouxe hoje pra você. Imagina, brownie. Bom, brownie é aquele bolo que não deu certo. Todo mundo sabe, mas na verdade ele deu muito certo. Porque o brownie, ele é sobremesa famosa em muitos países. E aqui no nosso país, ele é muito procurado pra comer a qualquer hora. Tanto no café da manhã, como na sobremesa, servido com uma bola de sorvete. Um monte de outras opções. A gente vai sugerir que você faça um e você já assa com o recheio. E depois vamos colocar numa cobertura. Por quê? Porque além de você fazer pra sua casa, você pode fazer pra vender. Brownie é brownie. Sempre vai dar certo. Dificilmente uma pessoa não consegue vender brownie. E eu vou fazer aqui várias opções pra vocês. Bora lá, vamos fazer receita. Belícia! Melhor dica. Para o nosso brownie, vamos precisar de 500 gramas de chocolate ao leite já derretido. 1 xícara de chá correspondente a 200 gramas de manteiga ou margarina sem sal. 5 ovos inteiros. 1 xícara de chá de açúcar. 1 xícara de chá de farinha de trigo. E uma pitadinha de sal. Aí, nós vamos fazer a nossa cobertura. E eu vou precisar de 250 gramas de cobertura fracionada sabor chocolate da linha Cical. O chocolate que estamos usando também é da linha Cical. 100 gramas de creme de leite. E eu derrego e misturo os dois ingredientes. Para rechear esse brownie, nós vamos usar doce de leite, aproximadamente 300 gramas. Uma xícara, uma xícara e um pouquinho. Dependendo da xícara aí que você usa. Ou creme de avelã, aquele famoso nut. Mas, temos que lembrar que no mercado hoje temos muitas marcas boas de creme de avelã. Essa não é aquela famosa, mas é incrível, muito boa. Agora, eu vou rechear ele de uma maneira muito especial. E ele é muito simples para fazer. Me acompanha, veja que vale a pena. Bora fazer. Começando a preparar o brownie muito rapidamente. Então, o meu chocolate já está derretido. Eu coloquei a manteiga aqui. Vou levar ali para uma longança por 30 segundos. Só para poder incorporar a manteiga aqui nesse chocolate. Isso aqui você pode fazer na água ou mesmo, se você quiser. Eu prefiro a batedeira porque é mais rápido e mandador no braço. Eu vou colocar os ovos e o açúcar aqui. Vou bater, mas bater por 1, 2 minutos no máximo. É uma esponja rápida. Já misture o chocolate com a manteiga, farinha e o sal. E está pronta a nossa massa. Acompanhe aqui que eu vou fazer tudo isso. É uma esponja rápida. Acompanhe aqui. Acompanhe aqui. Acompanhe aqui. Prontinho a massa. Aqui, eu vou colocar na forma inteira para depois cortar os pedaços. É uma sugestão. Eu estou usando aqui uma forma de 26 por 18. Forrar com o papel manteiga. Forrar com o papel manteiga. Deixa eu já untar. Colocar o papel manteiga. Untar porção. Bem, essa é uma sugestão. Na marmita. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Para você já vender a porção individual. Você já arrasta aqui. Gente, e nas forminhas quadradinhas e retangular. Você já faz o tamanho da porção individual. Ou seja, três opção. Aqui vai durar a massa inteira e aqui você põe as porções. A única coisa que quando eu coloco na marmita ou nas forminhas, eu tenho que colocar dentro de uma forma. Vou mostrar para você levar para o forno para assar brownie. É bom assar de 170 a 180 no máximo. Tá? Uma sugestão é uma forma baixa assim ó. Para você colocar o seu brownie para assar. Nunca coloca essas na grande. E aí vou pôr na forma e nós vamos ver como rechear ele com a massa crua. levar ao forno e ele já sai do forno assadinho. Meus amores, olha aqui. Que método mais facinho para você fazer o brownie? Rechear antes de assar e com certeza que ele ficará muito bem recheado. Coloquei em uma manga de confeitar o doce de leite. Se você for fazer a opção pelo creme de avelã, é só colocar o creme de avelã. Aí você vai colocar aqui ó, o biquinho dentro da massa. Ó, vai inflar e sair ó, olha. Colocando. O recheio fica muito perfeito. Quando você faz esse trabalho aqui. Olha. Tem uns que eu faço, que eu coloco um de doce de leite e um de creme de avelã. Fica muito bom. Ó, aqui. E está prontinho para assar. Agora, a dica da doutora, para você assar bem o brownie. Se você deixar muito tempo no forno, ele ficará grudo. Ele vai perder aquela cremosidade interna, né? Porque em cima ele fica com uma cobertura totalmente quebradiça, né? Se você assafou, às vezes ele não consegue chegar ao ponto. O que que você tem que fazer? A partir mais ou menos de 30 minutos, você vai lá, vai olhar. Com o tempo você vai ver. Para ter o olho, você já sabe o que está. Pronto. Mas pega o palitinho e enfia. O palitinho tem que sair um pouco sujo. Aí, vai no tanto. Bora assar? Pôr no pré-aquecido. Vamos para lá. Enquanto... Enquanto o nosso brownie está assando lá no forno, eu estou fazendo a cobertura aqui, ó. Basta misturar o creme de leite com a cobertura fracionada derretida. Mistura bem. Pra que haja fombrilho. Você sabe que teve uma época que de tanto eu fazer ganache trufa, eu ficava com os braços inchados. Mas, é porque eu não queria usar a cobertura. Se você usar o mixer aqui, fica super bom, né? Cobertura pronta. Cobertura pronta. Já vou pôr na nossa manga de confeitar. Cobertura pronta. Oi gente. Olha, eu já tinha feito esse brownie, né? Ele já tinha assado, ele esfriou, encubeu o outro e continua assando. E olha só que maravilha. Olha... Vou mostrar para vocês, olha só esse da forminha, olha, olha só, como fica o recheio. Dá uma olhada aqui, deixa eu tirar. Gente, vocês não tem ideia o que é isso. Olha o recheio, como fica. Olha, é maravilhoso. A forminha quadradinha está aqui também e eu já vou mostrar para vocês como finaliza. Bom, nas forminhas é só você desenformar e você finalizar a cobertura. Na forma grande, você pode usar um cortador ou você pode desenformar o grau e cortar ele com a faca. Ou pode cortar aqui nessa deda também. Gente, eu quero acabar o vídeo comigo. Bem, vou pedir para vocês, compartilhe esse vídeo, porque é muito bacana você poder fazer um brownie para bebê ou para a família. Deixa seu like. Se você puder, avisa aí, toda a família, todo mundo, para se inscrever aqui no canal da Alcas Antônio. E virão receitas maravilhosas. Tá certo? Um grande beijo e que Deus os abençoe. Tchau. Tchau.